Chora, se der vontade, beija E se quiser, a gente faz amor Se não quiser, a gente toma uma cerveja Chora, se der vontade, beija E se quiser, a gente faz amor Se não quiser, a gente toma uma cerveja E se beber demais e quiser, fica pra dormir Tem saudade de roupa sua aí Não pode ser coincidência, a gente tá solteiro Assim no mesmo instante Se demorasse dez minutos pra ligar Eu tinha te ligado antes